Sexta-feira e hoje muita gente aí na escola estudou sobre água, porque hoje é o dia da água. E em Joinville tem uma atração que valoriza essa fonte de vida, não é? Está na cidade o Circo Aquático com um belo espetáculo. Os dez primeiros que mandarem foto assistindo ao Balanço Geral levam um par de ingressos para ver a atração de perto. Então é o seguinte, para o pessoal conhecer um pouco mais do que é o circo, só um pouquinho, porque quem vai no espetáculo aí tem que mandar a foto assistindo ao Balanço Geral. Isabela Correia está lá para trazer para a gente então. Inclusive tem atração aí atrás de você, atração para toda a família, Isabela. Isso mesmo, Sabrina. Já estamos antecipando ao público que acompanha a gente aqui no Balanço Geral. O que acontece hoje, também nesse final de semana, nesse baita espetáculo montado para todo Joinvilleense, para quem vem aqui buscar e se divertir aqui a esse espetáculo. Para entender como que funciona melhor isso, eu estou aqui ao lado do Alexandre, que é o diretor artístico, que vai explicar para a gente o que foi preparado, já que hoje é um dia muito especial. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Então, hoje o Circo Aquático aqui em Joinville, a Avenida José Vieira, 585, celebrando o Dia Mundial da Água. A gente tem um promocional exclusivo aí para os telespectadores. Todo mundo paga meio, então é 50% para todo mundo. O que eles vão encontrar no Circo Aquático, além das atrações do Circo Clássico, naturalmente atrações feitas na água. Então, a gente tem uma piscina de 40 mil litros de água, quedas d'águas até o palco, um aparelho, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, que ele é único no Brasil, só o Cirque de Solé trabalha com ele, que se chama Waterball, além das atrações do Circo Clássico. Então, quem chegar aqui hoje vai encontrar os palhaços, os trapezistas, tudo aquilo que a gente compreende que o circo traz para a população. Alexandre, e quantos artistas estão envolvidos em todo esse trabalho de vocês, que é belíssimo? Na parte técnica, a gente tem 30 artistas e técnicos, e o funcionamento do Circo como um todo, aproximadamente 70 profissionais. E qual que é a principal mensagem que vocês querem passar com esse espetáculo? Sustentabilidade, né? O Circo que tem a temática da água, né? Ele tem que trabalhar o impacto do homem na ação ambiental, e o espetáculo trata um pouco sobre isso. E é um espetáculo voltado para toda a família. Quem vier aqui, vem tranquilo, que com certeza vai se surpreender. Exatamente, como todo circo, né? Que se preze, é um espetáculo para toda a família, para agradar todas as crianças, e a gente costuma dizer, de todas as idades. Então, sim, é um espetáculo prioritariamente para a família, e todo mundo consegue se identificar. Alexandre, tem programação hoje, tem no final de semana, então, realmente são dias especiais para que as pessoas consigam vir aqui aproveitar o que é de mais bonito e que vocês se prepararam para esses próximos dias. Exatamente, a gente está de terça a domingo aqui, sendo os dias de semana as 20 horas, né? De terça a sexta-feira, 20 horas, finais de semana, 16, 18 e 20 horas. Lembrando que é curtíssima temporada, no mês de março, a gente está muito feliz de estar na cidade de Joinville. Muito bem, e para quem está acompanhando o nosso Palácio Geral, a gente já fez uma chamada agora, também tem uma promoção especial, né? Devido a esse dia que é tão importante. Exatamente, a gente vai fazer o sorteio de 20 cortesias para as pessoas que estiverem assistindo a matéria nesse momento, printa aí, faz uma fotografia e marca a TV e marca o Circo Aquático, e a gente vai fazer um promocional aqui para poder liberar 20 em graça para a sessão de hoje. Alexandre, para a gente finalizar o nosso bate-papo, deixa um convite para quem está nos acompanhando a estar aqui presente, prestigiando esse evento tão bonito. Claro, quero convidar vocês, os telespectadores, vocês que estão em casa, que amam o circo, que venham nos assistindo, nos prestigiar a Avenida José Vieira, 585, popularmente conhecida como Beira Rio, né? E a gente vai ficar aqui de terça a domingo, até o final de março, vai ser um prazer receber vocês e a sua família. Muito bem, obrigada, tá, Alexandre, pela explicação, pelo nosso bate-papo. Estamos muito perto ao Centro de Eventos Calhansen, né? O coração aqui da cidade de Joinville. E eu me despeço da nossa participação, Sabrina, deixando um gostinho de quero mais para vocês que acompanham o nosso Balanço Geral, esse belo espetáculo que acontece hoje, nesse final de semana também, aqui na nossa Joinville. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Um abraço. Amém. Um abraço. Aí, ó, diversão, encanto, pra família toda, não esquece, tem ingresso, mas só valem os 10 primeiros que mandarem foto assistindo ao Balanço Geral. Mandou? Daqui a pouquinho. Aguarda aí que a gente vai trazer o resultado, tá?